Qual o papel de Israel no final dos tempos? Na história da humanidade, poucos lugares têm sido tão profundamente entrelaçados com o divino quanto a antiga terra de Israel. Desde os dias de Abraão, até os eventos misteriosos profetizados no livro de Ezequiel, Israel tem sido o epicentro de eventos que transcendem o tempo e o espaço. Hoje mergulharemos em uma jornada fascinante para explorar o papel de Israel no final dos tempos, um tema que tem cativado mentes e corações ao longo dos séculos. Ainda mais agora, nesses dias trevosos para Israel. Prepare-se para desvendar mistérios, decifrar profecias e entender o que a Bíblia nos revela sobre o destino deste notável país. Qual o papel de Israel no final dos tempos? Iniciamos nossa jornada com o pacto de Deus com Abraão, um marco fundamental na história de Israel. Deus prometeu a Abraão uma terra e uma descendência incontável, que viria a se tornar a nação de Israel. No entanto, antes da realização dessa promessa, os descendentes de Abraão passaram por um período sombrio de escravidão no Egito, conforme registrado em Êxodo. O ponto de virada ocorreu com o Êxodo, quando Deus, por meio de Moisés, libertou os israelitas do jugo egípcio, abrindo caminho para a jornada em direção à terra prometida. No Monte Sinai, Deus entregou os Dez Mandamentos e a lei a Moisés, estabelecendo as bases morais e espirituais que moldariam a identidade de Israel. Com Josué à frente, os israelitas empreenderam a conquista de Canaã, a terra prometida, marcando a realização da promessa feita a Abraão. Após a conquista, Israel entrou em um período dos juízes, caracterizado por liderança descentralizada e ciclos de desobediência a Deus. Eventualmente, a nação se dividiu em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul, cada um com sua própria jornada espiritual e histórica. Estes são os primeiros sete tópicos cruciais que nos levam a entender o profundo papel de Israel na Bíblia. Continue assistindo para explorar como esses eventos se conectam com as profecias do final dos tempos e o destino de Israel. Os profetas, como em Isaías e Jeremias, desempenharam um papel vital na história de Israel. Eles transmitiram as mensagens divinas, alertando o povo sobre as consequências da desobediência, mas também oferecendo esperança e visões de um futuro restaurado. No entanto, a desobediência persistente levou à catástrofe do exílio babilônico. O reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia, cumprindo as profecias dos próprios profetas. A história de Israel atinge um momento crucial com a chegada de Jesus Cristo. Nasceu em Belém e ministrou na região, cumprindo profecias messiânicas antigas. Sua vida e ensinamentos transformaram a compreensão espiritual, não apenas de Israel, mas do mundo. No entanto, o que aconteceu a seguir é uma parte complexa e comovente da história. Jesus, apesar de seus milagres e pregação, foi rejeitado pelos líderes religiosos da época. Isso culminou em sua crucificação, um evento que, para muitos, marcou o ponto de viragem da história humana. Mas como esses eventos relacionam-se com o papel de Israel no final dos tempos? Fique conosco, pois em breve exploraremos o que a Bíblia nos revela sobre o destino de Israel e sua conexão com o retorno de Jesus e os eventos que ainda estão por vir. Ao longo dos séculos após a crucificação de Jesus, os judeus enfrentaram a diáspora, a dispersão pelo mundo. Mesmo em terras distantes, eles mantiveram sua cultura, tradições e fé, mantendo a chama da esperança acesa. Mas a história de Israel continua a surpreender. Em 1948, um marco histórico aconteceu quando Israel foi estabelecido como um Estado independente. O renascimento de Israel como nação moderna trouxe consigo um profundo significado espiritual e político, ressoando com as profecias antigas. Agora, chegamos a um ponto crítico, como esses eventos do passado, incluindo a diáspora e o renascimento de Israel, se encaixam nas profecias sobre o papel de Israel no final dos tempos. Continue assistindo, pois estamos prestes a desvendar os mistérios que cercam o destino de Israel em um contexto mais amplo e profético. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada. As profecias do fim dos tempos relacionadas ao papel de Israel. A Bíblia está repleta de visões e previsões sobre eventos que ainda estão por vir, e Israel desempenha um papel central nesses eventos. Entre as profecias mais significativas, encontramos passagens como aquelas em Ezequiel 37, que falam sobre o retorno das tribos de Israel e a restauração espiritual. Mateus 24 também nos oferece uma visão das últimas palavras de Jesus sobre eventos que precedem sua segunda vinda. Como essas profecias se desdobrarão, é uma questão que tem cativado teólogos, estudiosos e crentes por gerações. Continuaremos explorando o que a Bíblia nos diz sobre o papel de Israel nos eventos que antecedem o retorno de Cristo e o juízo final. A Bíblia nos oferece uma série de profecias e visões que apontam para o papel central de Israel nos eventos que antecedem o retorno de Cristo e culminam no estabelecimento do reino milenar. O profeta Daniel oferece insights importantes sobre o destino de Israel. Em Daniel 9, 24 ao 27, encontramos a profecia das 70 semanas, que aponta para o tempo do Messias. No entanto, uma semana, sete anos, ainda está por ser cumprida, o que sugere um período futuro de tribulação. A Grande Tribulação é um período de intensa tribulação que a humanidade enfrentará antes do retorno de Cristo. Em Mateus 24, 21, Jesus descreve esse tempo como grande aflição. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Durante a Grande Tribulação, surgirá o Anticristo, um líder mundial enganador que buscará a adoração das nações. Ele profanará o templo em Jerusalém, Daniel 9, 27, e perseguirá os crentes, Apocalipse 13. O Armagedom é a batalha final entre as forças do bem e do mal. Apocalipse 16, 16 descreve o local da batalha, que envolverá nações reunidas contra Israel. No entanto, Deus intervém e triunfa sobre seus inimigos. Depois da batalha de Armagedom, Satanás é preso por mil anos, Apocalipse 21 ao 3, e o reino milenar de Cristo começa. Durante esse período, Cristo reinará com justiça na terra, cumprindo as promessas de um reino de paz e prosperidade, Isaías 11. Durante o milênio, a nação de Israel desempenhará um papel especial como o povo escolhido de Deus. Jerusalém será a capital do mundo, e muitas profecias de restauração espiritual de Israel serão cumpridas. Ezequiel 36 e 37. O papel de Israel no fim dos tempos é um tema complexo e controverso. Alguns acreditam que Israel não desempenhará nenhum papel importante na consumação da história, enquanto outros acreditam que Israel terá um papel central. Mas a Bíblia deixa claro que Deus não abandonou o seu povo. Deus já cumpriu em restaurar Israel a sua terra natal antes da segunda vinda de Cristo. Como descritas em Jeremias, Deus promete restaurar Israel a sua terra natal e fazer uma nova aliança com eles, e muitas outras profecias. A Bíblia também mostra que o palco da segunda vinda de Cristo será em Israel. Mateus 24, 30 e 31. Jesus Cristo voltará à terra e aparecerá sobre as nuvens no Monte das Oliveiras, que fica em Israel. Em Apocalipse, 1, 7 diz que Jesus Cristo voltará à terra e estará com os seus santos em Israel. Israel será o instrumento de Deus para a salvação do mundo. Em Romanos 11, 11 e 12 diz que Israel será o instrumento de Deus para a salvação do mundo. Em Apocalipse 7, 9 ao 14 diz que Israel será um meio de bênção para o mundo. Enfim, este é apenas um panorama de Israel nos planos de Deus, pois há inúmeras profecias sobre o papel de Israel no tempo do fim. O papel de Israel no fim dos tempos é complexo e profundamente entrelaçado com as profecias bíblicas. Israel é central na restauração espiritual e política que ocorrerá durante o milênio, e seu destino está intricadamente ligado aos eventos que levarão ao retorno de Cristo e à conclusão da história humana. É importante lembrar que as profecias bíblicas são assuntos de fé e interpretação, mas a mensagem central é a confiança na soberania de Deus sobre o curso da história. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.